É isso aí pessoal, domingo 9 de outubro de 2016, estou aqui em Santos, como vocês podem ver, Praia do Boquerão em Santos, o mar, a Bahia de Santos, e hoje a gente está tendo aqui em plena areia da praia uma exposição de fotos, exatamente, uma exposição de fotos no chamado Santos Photo Day. Então, são fotos de várias pessoas, vários fotógrafos amadores, profissionais, que vieram até a praia e colocaram suas fotos em varais, penduradas aqui, são vários tipos de fotos aqui, coisas de Santos, e aí a gente tem aqui as fotos que as pessoas tiveram, publicaram no Instagram ou não, revelaram e colocaram aqui em varais. Então, chega a ser também, inclusive, uma grande confraternização de pessoas que se conhecem pelas mídias sociais, Instagram, Facebook e tudo mais. Então, são clubes de fotografia e pessoas também avulsas, né, pessoas que trouxeram suas fotos. O combinado era assim, as pessoas traziam três fotos e colocavam nos varais, que estão aqui, ó. Então, estamos aqui, olha, fotos da cidade de Santos e justamente aqui, em plena areia da praia de Santos. Cruz Vermelha Brasileira também está presente. E pessoas que põem suas fotos, olha aqui, ó. A igreja do Embaré. E, olha só que fantástico. Ou seja, fotos predominantemente da cidade de Santos em vários aspectos, né, urbano, também a natureza. E, vamos aqui, aqui o Tostão Abrantes, está aqui, ó, Padreano, Azevedo também, e aí, tudo certo? E as pessoas trazem as fotos. O interessante também, eu tenho um detalhe, que depois das quatro horas, quando, no finalzinho da exposição, que vai até as cinco, as pessoas vão poder escolher uma foto para levar para casa. Então, quem gostou da foto, só escolher a sua foto preferida e trazer a levar para casa. Então, não é só uma exposição que as pessoas, olha que bacana essa aqui. Então, é uma exposição bem interessante, porque em plena areia da praia de Santos, uma exposição a céu aberto. Claro que depende das condições climáticas. Felizmente, hoje, apesar do nublado, a gente tem aí condições de expor. Aqui, ó, o Monumento Tomiotaki, a Ressaca, a Orla de Santos, a Mureta. Enfim, o bonde, tem que ter o bonde. E eu vou falar para vocês que eu tenho umas fotos aqui. A Laura Pedrido, também expondo, né? E olha aqui, ó, eu vou mostrar para vocês essa aqui, ó, o Pôr de Sol e Santos, o Museu Pelé. E olha aí, ó, o bonde com o Museu Pelé. Ou seja, as pessoas trazem suas fotos, expõem em uma exposição legal e é também uma grande, vamos dizer assim, confraternização das pessoas. Como eu falei para vocês, não é só para expor, né? Então, tem muita gente aqui que são feras na fotografia. A Yusa Joaquim, também. Tudo bom, Yusão? Tudo bom? Olha aí, fazendo um vídeo aqui para registrar esse momento. Né? Enfim, é um momento bem legal de lazer. E estamos aqui, Luiz Alexandre, também, que é um dos organizadores aqui. Coisas de Santos. E, enfim, é aí. Na Praia de Santos, uma grande exposição que, justamente, retrata a Praia de Santos, né? Grande parte das fotos são, justamente, voltadas aqui para a Praia de Santos. Então, há um acontecimento, a segunda vez que acontece aqui, é o segundo Santos Fotoday, que acontece aqui na cidade de Santos. Uma exposição a céu aberto que temos aqui. Aqui temos o Marcos Cabaleiro, que tem que aparecer na filmagem. E aí, grande fotógrafo. Vem, até as 5 horas, vem. É isso aí, olha aí. Tá aí, tá bem, ó. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá certo. É isso aí, pessoal. Então, fazendo aqui esse registro histórico, em plena areia da Praia de Santos, Praia do Boqueirão, em frente à Avenida Conselheiro Nebias, é essa exposição que está acontecendo aqui, o Santos Fotoday. Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.